Vixe ao molho, para isso eu vou usar esse molho de tomates naturais que eu e meu marido fizemos, a gente pegou os tomates, refogou alho e cebola com óleo de coco, depois colocou os tomates picados, muitos tomates e fizemos vários saquinhos de molho assim, cozinhamos bem e depois congelamos, é mais saudável. Então nós vamos fazer um molho de peixe bem gostoso para hoje, vamos lá? Como o meu molho de tomates foi feito por mim e meu marido, eu vou deixar ele aqui, pus um pouquinho de água no fundo da panela e vou deixar aqui no fogo para ele ir descongelando. Enquanto isso, eu cozinhei batatas, porque eu vou fazer peixe ao molho ao purê. Então eu vou fazer um purê e depois de pronto o molho de peixe, eu vou colocar sobre esse purê o meu molho de peixe. E me acompanhe e vocês vão ver como é. Detalhe, gente, essa panela tinha tampa de vidro, mas como eu tenho uma vida muito movimentada, eu gosto de viver, eu sou dinâmica, eu acabo deixando cair e quebrar. Então eu estou usando essa tampa aqui, porque na casa da gente, quem não tem cão, caça com gato, a gente resolve os problemas e não reclama. É isso aí, um exemplo para vocês. Eu pico bastante alho, porque o alho, ele extermina com as células ruins do nosso organismo. O câncer, gente, nada mais é do que células que se multiplicam de maneira errada. Por isso que se chamam doenças neoplásicas. Novas células que se multiplicam e fazem mal para a gente. E o alho extermina com as células ruins, então eu como bastante alho. Mas esse aqui eu ainda não piquei. Vamos picar. E vou colocar aqui óleo de coco. E enquanto eu cuido do almoço, eu cuido de mim. Essa água é água com cúrcuma ou açafrão e limão. O limão é limão china, pode ser qualquer limão. Para alcalinizar o meu corpo e me dar saúde. Alcalinizar o meu corpo e evitar qualquer tipo de inflamação. Faça isso por você também e eu vou beber. Dica para você. Não importa os problemas que você está enfrentando na vida. Lute contra isso. Não deixe que os problemas te abatam. Não permita se deixar deprimir. Corra atrás de ser feliz sempre. De cuidar da sua autoestima. De estar bem na sua família. Nós passamos realmente por momentos de muitas dificuldades. Mas nós precisamos de lutar contra todos os problemas. Eu também vou fazer aqui uma carne. Porque o meu filho gosta de carne. Então a gente tem que fazer a comida do gosto da família toda. Mas hoje o nosso chavequinho é o peixe ao molho. Que nós vamos colocar sobre o purê. Para ficar bonito e levarmos a mesa bem chique e elegante para a nossa família. Mas faça a comida do gosto de todos. Você vai agradar a eles. Eles vão te agradar e você vai ser mais feliz. Na minha panelinha de 2,5 litros eu cozinhei cenoura e batata. E agora eu vou pegar essa batata e vou amassar. A panelinha de 2,5 litros economiza o gás, meninas. Economiza o gás. Gente, eu acho que peixe ao molho tem que ter cheiro verde. Então eu coloquei aqui salsinha, cebolinha que é da minha horta mesmo. E pimentão. Eu acho que peixe tem que ter pimentão, peixe ao molho. Ah, fica muito mais saboroso, né meninas? Eu amo. Vou jogar esse restinho aqui. Olha só, tá ficando muito bom o nosso peixe ao molho. E eu já amassei toda a batata. Agora eu vou colocar manteiga de leite nela. Porque purê para mim é batata pura e manteiga de leite, salzinho e mais nada. E como eu estou fazendo carne de porco, carne de porco eu gosto assim. Os bifinhos bem grelhadinhos e dourados. Agora eu vou descascar, picar essa cebola e colocar aqui. Por enquanto eu vou desligar esse fogo. E vou dar atenção para o nosso molho de peixes. E também estou fazendo um delicioso arroz branco. E é isso aí. Vamos lá meninas? Mãos à obra e fazer uma comida gostosa? Essa cenoura é para depois eu enfeitar o purê. Eu tirei a água dela e vou colocar essa água no feijão. Porque o meu filho não gosta de comer verdura. Então as vitaminas vão para o feijão. E nós vamos amassar essa batata enquanto a gente conversa. Pois é meninas, comida não tem que ser uma comida cara, requintada não. Tem que ser o mais natural possível. A manteiga de leite que eu coloquei aqui, ela evita o câncer. Entenderam? Cuidem bem da saúde. Vamos evitar o câncer com alimentação saudável. Cuidem de vocês, por favor. E uma pitada de sal que eu esqueci. É importante aqui. Meninas, vocês vão arrumar o purê deste jeito na forma. Em volta dele. E nós vamos colocar o molho de peixe ali dentro. Ok? Para quê? Para ficar bonito e saboroso o seu prato de molho de peixe ao purê. Olha só como já ficou bonito. Mas nós ainda vamos dar uma cuidadinha a mais. A gente vai banhar o purê aqui em volta. Com o molho de tomate. Que a gente pega aqui. Sem estragar o purê. Esse purê tem que ser batata e manteiga de leite e sal. Se você quiser pode colocar a pimenta do reino. Você pode colocar o orégano no seu peixe. Eu esqueci, mas eu vou jogar um pouquinho por cima. Agora nós vamos enfeitar com as cenouras. Nós vamos colocar essas cenouras aqui do lado de dentro. Vamos deixar o purê aparecendo. E vamos colocar a cenoura aqui assim. Ao lado. Para ficar mais saboroso e ter bastante legumes aqui no nosso molho de peixe. Só que nós cozinhamos a cenoura separada. Junto já com a batata. Porque enfeita. Fica mais bonito assim. Deste jeito. Certo? Você vai colocando assim, vagarosamente. Com cuidado. Eu cozinhei bastante cenoura. Vai até sobrar algumas. Pronto. Agora nós vamos colocar espalhadinho aqui. Um pouquinho de verde. O nosso delicioso pimentão. Porque peixe, eu acho, no meu ponto de vista, é que tem que ter pimentão. Mas é o gosto de cada um. Porque tem gente que simplesmente não suporta pimentão. Então não coloca pimentão. Se você não gosta de pimentão. Certo? Olha só como fica bonito. Né? É um prato simples. Tá vendo? É só o seu capricho. Nada mais. E você vai arrumando assim a cebola. Uma a uma. Enfeitando o seu prato. E a sua família vai achar um charme. Se vier uma visita e você fizer um prato assim, a pessoa também vai achar um charme. Quem é que não gosta de uma comida caprichada? Todo mundo gosta, gente. E a nossa família merece. Não é mesmo? Nossa família merece. E olha como fica bonito o nosso peixe ao molho no purê. Maravilhoso, gente. Vamos almoçar. Vamos tomar uma refeição com a gente. Está servido. E também vou servir. Essa carninha de porco maravilhosa com cebolas, arroz branco e salada de tomate com pepino. Que não pode faltar, pois o pepino, ele cuida do meu problema de artrose. Você tem problemas de saúde? Se alimente da maneira mais natural possível. Eu mesma não vou comer o arroz branco. Se alimente da maneira mais saudável possível e você vai vencer a sua luta. Vamos correr atrás da saúde? É isso aí. Eu quero você comigo, me acompanhando, para que eu ajude você a melhorar os seus problemas de saúde. Assim como eu tenho conseguido melhorar o meu. Vamos comigo? Para mim é um prazer ter você aqui na minha família. Um bom dia. Deus abençoe o seu lar, o meu lar. E que nós possamos ter muita paz e amor nesse dia. Bom dia para você.